Polícias do Nordeste, alertando para exterminarem com cangaço. Há quem diga que aquela gente rústica pode promover uma insurreição no Brasil. Ora, foi fechado o Parlamento Federal, Estadual e Municipal. Censuramos os órgãos de imprensa e fortalecemos os departamentos policiais de repressão política e social. E como ainda não conseguimos colocar esse bandido nos tribunais? O cangaço é pauta para o próprio presidente que acaba de chegar. Bom dia, senhores. Bom dia. Os ventos que sopram vindos da Bahia e Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Ceará, Paraíba e Rio Grande do Norte. Me entiram o som. O que exala daquelas terras me apavora. Não é possível. Não é possível que essa história venha se estendendo por quase duas décadas. Vinte anos. Vinte anos. E ninguém consegue apagar o Lampião. Até abrir qualquer jornal. Naqueles confins do Nordeste, só existem duas opções. Apoiar ou não apoiar Lampião. Imagine que muitos fazendeiros que são nossos aliados, são também protetores de cangaceiros. Além dos jornais. Saiba que nos cinemas de Salvador, Recife, Maceió e até da capital paulista, estão exibindo filmes com imagens de Lampião. Bom, já estou sabendo. Foram imagens feitas pelo mascate ciro-libandês, Abraham Benjamin. Vê-se, portanto, a empáfia desse bandido. E o pior, a desmoralização para as autoridades. A demonstração da falta de força dos governos regionais. A cumplicidade de quem deveria de fato reprimir. A ousadia dele vem de longe. Imagine que é chamado de capitão, porque ele dera essa patente para combater a coluna Prestes. Numa falta de respeito aos nossos militares de carreira. Naquela época, mandei interrogar os responsáveis pela nomeação, e a resposta foi mais estúpida ainda. Dei a patente de capitão, porque ele não me pediu a de general. Estradas estão sendo abertas para dar maior mobilidade à polícia. E a energia elétrica está sendo instalada em todas as cidades para facilitar a defesa da população e dificultar a aproximação de quem ataca. E foram montados telégrafos para promover a comunicação e informar os movimentos dos cangaceiros. Resultado zero! Resultado zero! Só tem uma entrada e uma saída. Tem um monte de lugar que a gente podia ficar. Mas vem parar logo aqui. Oi! O único que é chegado nesse recinto é o capitão. E nós estamos aqui juntos por você. Mas que um lugar parece não ter confiança. Tá! Isso parece! Pelo amor de Deus, culpado e Luiz Pedro! Pedro de Cândida já trouxe queijo, bebida, farinha e rapadura, homem! É rancho afiançado! O capitão continua achando que essas garrafas de bebida não estão envenenadas. Sei de um monte de história dizendo que o capitão escapou de veneno e de emboscada de bala. Mas aqui tá tudo com catinga de traição. E ninguém diz nada. Ninguém faz nada. Capitão seguro morreu de velho e desconfiado ainda hoje vive. Mas você acha que Pedro ia ter coragem de fazer um negócio desse com a gente, homem? Sei lá! Eu juro pela alma de minha mãe que essas rolhas foram furadas por agulha de injeção. O capitão é cego de uma vista, mas com a outra enxerga muito bem. E também não me conformo com as perguntas que Pedro me fez. Perguntou quantos homens tinha aqui, a que horas vamos embora, a quantidade de munição. Não, deixe de implicar com o Pedro. Aquilo é um pé rapado, vive aqui ó, comendo na minha mão. Não tem eira nem beira e me deve mil favores. É o tipo de jeito perigosa. Favor, não amarra a palavra de ninguém. Quem muito favor recebe, fica doido pra se livrar do débito. E é aí, oninha de a desgraça da traição. Quem devia mais favor, capitão, quiser pereira de princesa? Ele traiu miseravelmente. Foi gente que prestei meu serviço por muito tempo. Levava vantagem em tudo. Pra dizer ao mundo que nós existimos. Que nós somos gente. E que queremos justiça. É assim que se fala, capitão. Estamos com o senhor. Desde quando tive que abandonar Vila Bela. E depois quando mataram meu pai. Eu decidi com meus irmãos. Matar. Até morrer. É a prevalência do destino. Fiz uma jura. A terra. Em que derramaram o sangue de um inocente. Passará a ser ensalpada. Pelo sangue dos assassinos. O cavitão tem razão. Os macacos não desistem de perseguir a gente. Eles escrovitiam a cartinha por trás de pau e pedra. E quando acham de nós a chivatada é feia. Aí fazem a gente falar o que sabe e o que não sabe. Quando não pegam cangaceiro. Vão atrás da família. Aí é pai, mãe, irmão. Apoiam que só juntas na semana santa. Ninguém nasceu pra ser cangaceiro. Mas depois que se abraça essa vida, não pode mais sair. Qualquer um de nós dá um boi pra não entrar numa briga. Mas depois tá dentro. Dá uma boiada pra não sair. Muitas e muitas noites eu fico sem dormir direito. Pensando um tempo que eu vivia sossegada. Mas se é de viver com aqueles medalhões montados em meu cangote. Prefiro mesmo é estar aqui. Cangaceiro é irmão do outro. O que der pra um da... Cangaceiro é irmão do outro. Que amanhã temos muito o que conversar. Eita, maigote de gente safada. Homem nenhum nasceu pra ser pisado. As leis neste mundo tem um monte de papel escrito pra proteger quem escreve. Bastava um dia de justiça, menino. Pra o sertão se tornar um lugar diferente. A providência tarda, mas nunca falha. A colheita sempre vem. E vão pagar por cada gota de suor e sangue derramado. Eita, menino. Hoje é bom que todos comam. Bebam, dançam, cantem. Sabe por quê? Porque só assim a gente bebe as injustiças desse sertão de desgraça. Bom mesmo, era que o capitão tocasse uma modinha pra nós. Quando eu cheguei aqui, todo mundo dizia que o senhor do fole era a primeira sem segunda. Pô, deixa eu lhe dizer, lá no pajete, muitas e muitas festas de casamento e batizado foram animadas por ele. Olha, na noite de São João, o fole amanhecia o dia, o capitão tanto tocava como marcava a quadrilha. Eita, saudade de triunfo, cumpade. Eita, olha, outro dia eu toco, viu? Qualquer dia desses eu quero mostrar pra vocês como é que se faz num fole. Eita, olha, outro dia. Eita, olha, outro dia. Eita, olha, outro dia. Carroeira, tem bebida, tem música, então não pode faltar animação, minha gente. Eita, olha, outro dia. 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 Obrigado.